A produção dos bolos é feita na cozinha da Casa Missão SOS Vida. O grupo de voluntárias é o mesmo que trabalha na produção dos bolos da Festa de São Pedro. Uma equipe dedicada e experiente. Os bolos de Santo Antônio tem a massa de pão de ló e o recheio de doce de leite. Muitas medalhinhas do santo foram colocadas, mas é claro, precisa de sorte e de fé para encontrar e ter o resultado desejado. Tem dado resultado, por isso que o povo tem procurado. Muitas que acharam a medalhinha, deu certo namoro, deu certo casamento. E lembrando que na segunda-feira que é o dia de Santo Antônio, mas Santo Antônio não é só para arrumar casamento. Ele é o protetor das coisas impossíveis. Então, é ter fé, devoção em Santo Antônio. Essa é a quarta edição do Bolo de Santo Antônio em Pato Branco. O lucro será revertido para a manutenção da Casa Missão SOS Vida. Lori Busato conta que no ano passado, toda a produção foi comercializada em menos de duas horas. Foram 500 pedaços, foram vendidos em duas horas. E esse ano a expectativa? Esse ano a meta nossa é 800 pedaços. Nós vamos, da mesma forma que o ano passado, estaremos na frente da Feira do Produtor, a partir das 7 horas da manhã. E vamos, enquanto tiver bolo, nós estamos vendendo. Porque o ano passado, muitas pessoas ficaram sem. A venda dos bolos será realizada no sábado, a partir das 7 horas da manhã, em frente ao mercado do produtor. Cada fatia custa 10 reais.